Olá galera, satisfação em estar trazendo mais um conteúdo aí relacionado ao ganho de criptomoedas Se você ainda não conhece meu canal, dá uma olhada aí no meu canal, se inscreve aí, faça parte aí da galera aí então, do pessoal aí Já tem vários inscritos e eu só agradeço vocês aí que se inscreveram aí e que estão firmes aí junto comigo aí ganhando alguns satoshis E hoje não é diferente galera, eu tô trazendo aqui dois airdrops Então o primeiro airdrop pessoal é aqui ó, desta moeda aqui ó, que vai ser listada na PancakeSwap Dá uma olhada aqui galera, PancakeSwap, CoinMarketCap, na BSCSCAN no caso então E na Hotbit galera, então tá pra ser listado nessas corretoras aqui, no CoinMarketCap, no BSCSCAN também ali no caso Vejam aqui na minha carteira Metamask, eu já tenho 112 EUSD então, aqui já pagaram certinho O outro token que eu vou apresentar pra vocês é o Wi-Fi, o nome do token, tá Então eu vou esperar aqui pra pegar ele no dia 30 Então, como é que vocês vão fazer aqui pra tá ganhando então esse USD É, então aqui no airdrop vocês vão ganhar essas 112 moedas ali Então aqui ó, pra reivindicar siga o Twitter deles, retweet a postagem fixada e junte-se ao Telegram deles ali pessoal Então, em seguida basta clicar no botão de reivindicação abaixo, então aqui no caso, aqui no claim airdrop É, aqui tá na pré-venda então do token também pessoal, caso vocês queiram comprar aí Lembrando que ainda não está listado em nenhuma exchange, né Se vocês quiserem estar comprando o token, então aqui ó, 3000 EUSD custa 0,1 BNB Então, aqui ó pessoal, o preço deles aqui, o preço dele Mas enfim, aqui ó, listando na PancakeSwap dia 30 de junho de 2021 então E aqui ó, como é que vocês vão fazer então aqui ó É, dá pra ganhar também por, é, link de referência Então caso você, é, indique aí pra algum amigo aí, você vai estar ganhando aqui ó É, aqui ó, exemplo, seu amigo reclama ou compra 112 EUSD, você recebe 112 também Então, dá pra vocês ganharem dessa forma aí É, bem interessante então né pessoal Então, o primeiro token que eu tinha pra apresentar pra vocês é esse Notem aqui ó, que no meu perfil aqui do Twitter Deixa eu mostrar aqui pra vocês É, aqui ó, retwittei aqui ó, então ó Coloquei aqui earn now né, que é ganhe agora Só, só coloquei porque eu também não tenho muitos seguidores aqui no Twitter Mas eu fiz então a missão ali que eles pediram Que era retwittar aqui a postagem fixada deles Então tá aqui ó, retwittei certinho aqui Então fazendo isso foi, foi da forma então que eu ganhei lá os tokens Da minha carteira MetaMask E o segundo airdrop que vou apresentar pra vocês agora É, esse aqui ó, do Wi-Fi Lembrando pessoal, que os links vão estar aí abaixo Eu agradeço caso aí vocês se cadastrem através do meu link Aí eu fico muito agradecido tá pessoal E, também vou deixar o link dos contratos Dos tokens aí pra vocês copiarem e colarem lá na MetaMask Pra vocês adicionarem o token lá então, tá pessoal Aqui ó, o segundo airdrop que vou apresentar pra vocês É Wi-Fi Swap aqui ó Então, aqui na verdade é uma plataforma Como se fosse ali a Pancake Swap mesmo, tá pessoal É uma plataforma aqui ó É, do token Wi-Fi Swap E tem aqui as farms Como se fosse na Pancake Swap Se você trabalha lá na Pancake Swap já É, nas farms e nas pools Né, que você coloca lá então o Cake Pra farmar outras, é, criptomoedas Ou até mesmo o próprio Cake, né Então basicamente aqui funciona quase que da mesma forma, tá É, então aqui na, na Wi-Fi Swap Então aqui tem os pools Os pools de mineração aqui Que você compra então, é, Wi-Fi E daí você faz aqui então O seu, a sua pool então, né Sua pool, as suas farms, enfim Depois que vocês deram um claim ali na plataforma Vocês vão ser direcionados aqui Pro seu Telegram E aqui vão ter alguns objetivos aqui Pra vocês concluírem aqui Que o primeiro aqui ó Pra vocês ganharem sem Wi-Fi É, concluir aqui então Esses, é, objetivos aqui Que é, é, se juntar aqui no Telegram No caso É, é, seguir eles no Twitter Retweetar O post fixado deles Eles vão pedir pra vocês Compartilharem lá no Facebook também É, o link do Airdrop O post, né Do, do Airdrop Clicando aqui Vocês vão ser direcionados lá pro É, Facebook também E detalhe pessoal Aqui É, na Aqui no Twitter Vocês vão colocar Ali no caso É, o retweet aqui De vocês Vocês colocam com A hashtag Wi-Fi swap Tá pessoal Pra funcionar bem certinho aqui ó Vejam que eu retwittei aqui ó E coloquei Hashtag Wi-Fi swap Aí dá bem certinho Na verdade eu fiz Duas postagens aqui ó Wi-Fi swap A primeira sem A hashtag E a segunda com a hashtag Aqui ó No comentário acima né Da, da postagem Você coloca ali a hashtag Wi-Fi swap E daí dá bem certinho ali pessoal E vocês Dessa forma aqui ó Vocês vão tá É, aptos aí Então Pra estarem Ganhando esses tokens Aqui no dia Aqui ó 5 de julho Aqui ó 5 de julho Vocês vão É, poder então Vir aqui E clamar Os seus tokens aí Os 100 tokens né Que vocês ganharam ali Né Através então Do airdrop Concluindo essas missões Aqui vocês vão ganhar 100 tokens Aí vocês podem Reclamarem aqui Os seus tokens É, no dia 5 de julho Tá pessoal Então Aqui também É, vocês ganham Aqui ó Por cada amigo Seu, é Convidado Aí você ganha 50 Wi-Fi Token né Você ganha 50 Olha que bacana Então pessoal Só indicar aí É, que vocês vão tá Ganhando também Então O que eu tinha pra falar A respeito dos airdrops Então Era isso pessoal Bem facinho De vocês estarem Fazendo aí Então pessoal Só vocês seguirem os passos Bem certinho aí Que não tem erro Vocês vão estar ganhando Os tokens Então na sua carteira Metamask Eu vou tá deixando ali O link É, pra vocês estarem Acessando aí Os sites Na descrição E também Vou deixar O O Contrato De cada token Aí pra vocês Adicionarem na Metamask Aproveita essa oportunidade Aí pessoal Porque Airdrop então É ganhar dinheiro Gratuitamente E sem Esforço algum Né pessoal Porque Não custa nada Só seguir eles aí E seguir os passos Ali que eles Que eles falam Ali pra gente Estar ganhando De modo gratuito Então Caso venha Ter uma boa valorização Esses tokens É dinheiro no bolso Né pessoal Olha que coisa boa Então Não percam Essa oportunidade Eu vou estar trazendo Mais airdrops Aí pra frente Nos próximos vídeos A princípio São esses dois aqui E corre pessoal Que então Tem apenas Sete dias Aqui ó Desse aqui ó Do 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 Wi-Fi Swap Apenas Sete dias Aqui De pré-venda Então Vocês podem Estar comprando Aí O seu Wi-Fi Swap Ou ganhando No free Só indicando Seus amigos E fazendo O airdrop É claro Aqui Mesma coisa O EUSD Aqui também Vocês podem Ganhar Com indicação Ou se vocês Quiserem Comprar Aqui também Vocês podem Comprar Aqui com BNB O seu Token Então Caso vocês Fiquem Na dúvida Vocês podem Estar ganhando Através do Airdrop E também Através De referência Fico muito Agradecido Caso vocês Entrem Pelo meu Link De convite Nada mais justo Já que estou Trazendo Para vocês Esse conteúdo Bacana Então Pessoal Se gostaram Do vídeo Deixem um like Que isso ajuda Bastante Deixem qualquer Comentário Logo abaixo Que também Ajuda Se é novo Aqui no canal Se inscreve Para não perder Os próximos vídeos Estou sempre Trazendo vídeo novo Sempre mesmo E vamos continuar Vamos que vamos Só agradeço Até mais Até a próxima caçada Valeu Tchau Tchau E on and on We'll go